Você sabe o passo a passo para poder criar a sua realidade? Desde a manifestação, a atualização do seu software, até a materialização? É isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo estilo vlog. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando traumas e bloqueios que impedem você de atualizar o seu software. O que é o seu software? É o teu ego, o teu corpo, a tua mente e toda a sua estrutura de ser. Então vamos lá, eu quero trazer para vocês o que eu fiz para manifestar essa chaleira. Exatamente, vocês estão vendo aí em primeira mão o que a gente vai fazer. Vamos aproveitar e tomar esse cafezinho aqui, vocês vão fazer um cafezinho. Bom, vamos lá para vocês, vamos contextualizar aqui. Eu estou aqui na minha residência nova, vocês sabem o tempo de mudança, vocês estão acompanhando toda essa fase, esse meu movimento. E aí eu tinha uma real necessidade para usar a minha chaleira no meu fogão de indução. Está aqui o fogão de... Calma aí. O meu fogão de indução, certo? Então assim, vamos lá. Aí o que acontece? Deixa eu passar uma água nela aqui, enquanto a gente vai fazendo e vai fazendo. Então assim, aqui o vídeo vai ficar meio nesse estilo vlog mesmo. Deixa eu passar uma água, porque senão eu vou pôr a água direta aqui e vocês vão fazer. Porra, não sei se você nem nadou o negócio. Então está aqui a minha chaleira de indução. Então, bora passar uma água nela, para vocês tomarem um cafezinho junto comigo, né? Eu precisava muito desse momento, eu achei muito feliz. E vou contar como que surgiu essa ideia, essa possibilidade de estar manifestando essa chaleira de indução. Estou vendo que a própria garrafa de café que a gente vai tomar, está aqui preparada para tanto. Bom, como é que surgiu essa intenção aqui? Como é que funcionam essas coisas quando se fala do caminho de manifestação de realidade? Olha que chique. Então vamos lá, vamos ligar aqui, vamos pôr ela para testar, enquanto vocês vão acompanhando comigo aqui. Beleza? Vamos testar a parada para ver como é que funciona. Afinal, é a primeira vez que eu estou vivendo essa experiência aqui, certo? Então, o que rolou? Vamos lá. E aqui vai ter conceitos importantes para vocês entenderem no que se refere à criação de realidade, à criação de todos os seus desejos. Bom, tem três passos muito importantes que vocês precisam entender para criar a sua... Oi, isso tem chique demais, né? Essa casa, uma casa tecnológica que eu estou aqui, é sensacional. Um dia ainda vou fazer o tour por essa casa. Então, o que que acontece? Vamos lá. É, manifestação. Primeira coisa, eu tinha um desejo de ter simplesmente uma leiteira para poder fazer o meu café da tarde. Eu tenho ali a minha máquina de expresso, eu adoro o expresso, mas também eu sou um bom mineiro, né? Como um bom mineiro que sou, eu gosto de tomar o meu cafezinho coado. O cafezinho tradicional, o cafezinho assim, né? Raiz, certo? Que ele vai passar do segundo por segundo. E aí, o que que eu pensei? Eu falei assim, olha, eu preciso de uma... O que? De uma leiteira para eu colocar a água e esquentar. Na minha cabeça não existia chaleira coapitua. Na minha cabeça não existia esse utensílio doméstico. Mesmo eu já tendo visto em algum lugar. Me lembro agora, olhando para ela, eu já vi isso em algum lugar. Então, eu pus lá. Como que eu faço o meu pedido? Eu vou sugerir para vocês. E saiba o seguinte. Para muitos, isso aqui não significa nada. É simplesmente uma chaleira. Inclusive, para mim, é uma chaleira. É uma manifestação de um valor considerado macho, certo? Para muita gente. Mas, ela tem um valor de fortalecimento do nosso processo criacional. Como seria isso? Eu pensei na chaleira. Eu escrevo exatamente assim. Criador, pelo poder e autoridade de Jesus, estando unido à videira, eu gostaria de ter uma chaleira. Chaleira. Eu só falo assim. Gostaria de ter uma chaleira, uma leiteira, para que eu possa fazer o meu café da tarde e atender os meus clientes e tomar aqui apreciando, brincando com a minha cachorra e tudo mais. Beleza. Esse foi o meu pedido, basicamente. Ah, mas ele ficou 100% certo? Não. Eu poderia falar assim. Senhor, Deus, obrigado pela minha nova leiteira que você me deu para eu tomar um café. Ponto. Beleza. E aí, assim. Isso custa um dinheiro. Isso custa um dinheiro. Eu posso ganhar. Então, são infinitas possibilidades. Dentro da minha mente, eu pensei o seguinte. Eu só queria uma leiteira. Eu tenho o dinheiro. Já tinha o dinheiro para poder fazer. Mas a questão não está do dinheiro. A questão é da experiência que você vai viver. E aí, eu escolhi ela. Quando eu escolhi, eu já sabia que era o fim. Tomar um café. Antes de pegar o pó aqui. Eu sabia que justamente não é isso. Eu gosto aí, né, dos cafés especiais. Então, se eu gosto dos cafés especiais, você sabe como que é, né? Então, assim. É um café mais premium e tal. Então, assim. Aqui é tão raiz que a gente faz o café no olho. Quantas colheres de... Que a gente pede, não. Café aqui, nossa, no olho. Deixa eu pôr tudo aqui. Vai ficar bom. Ó, parece que já tinha até a dose programada, né? Mas não estava não. Aí, beleza. Eu sabia que eu queria a chaleira. Certo. Pedido. E aí, eu medito como eu vou lá e visualizo eu já pegando, colocando a leiteira aqui. Eu pegando e passando o café. Ponto. Uma única visualização é o suficiente no estado co-criador no qual eu me encontro. Porque é pequeno o montante, né? Assim, pequeno se a gente for mensurar. E aí, beleza. Feito isso, o que eu peguei e falei assim? Pô, tranquilo. Eu já tinha falado sobre isso. Falei até publicamente. Eu solto o poder da palavra. Em vez do outro, eu solto o que eu desejo. Não recomendo que você solte todas as coisas. Mas algumas você pode soltar. Então, assim. Fui lá. Pensei. Senti. E atualizei. O que é atualizar o programa? Eu começo a ter as sensações que eu vou ter quando eu fazer o meu café aqui agora. Vocês estão vendo como que está a minha alegria? Como que está a minha sensação? Então, eu começo a sentir. E aí, eu atualizo o meu corpo. Eu falo atualizar, baixar, acessar esse bem material. Porque quando você olha a chaleira agora, ela é a terceiro passo. Que já é a, como se diz, a materialização propriamente dito. Ou seja, é a concretude. É o ato poupável. Então, tudo o que vocês quiserem, tudo o que vocês desejarem, façam para um bem maior. O que é o bem maior? É você expressar a sua melhor versão. Eu, quando tomo um café, eu me sinto tão abençoado. Eu me sinto tão agradecido. Eu me sinto tão realizado. Porque é algo que me dá uma sensação de bem-estar. De leveza. De completude. Então, assim, é algo que me enche o meu coração. Então, da mesma coisa, quando você for criar, manifestar os seus desejos. Seja direta, igual, teve uma pessoa que eu estava assistindo uma live e falou assim, eu quero 150 mil reais. Aí, a primeira pergunta que eu faço é, pra que você quer manifestar 150 mil de uma única vez? Então, assim, manifestação. 150 mil. Pra qual razão? Ah, eu quero mudar de casa. Você quer mudar de casa, quer fazer uma reforma em casa ou é mudar? Não, eu quero mudar pra uma casa nova e eu vou precisar de uns recursos pra eu poder mobiliar a casa. Você fala, ah, então beleza, você quer pra mobiliar. Próximo passo. Vamos atualizar. O que é atualizar? É abrir espaço pra você permitir que você suba camadas de frequência, onde aquele recurso está disponível pra todo o seu ser na sua integralidade, desde o ambiente que você vive, desde o seu corpo físico, desde a sua mentalidade, pra baixar o programa. Quando baixa o programa, às vezes muitos de vocês e dos senhores estão tendo dores físicas em sonhos. Tipo, parece que um sonho cansado. Ela lutou a noite inteira. Como um exemplo de uma cliente que eu fiz uma sessão ontem, que eu aumentei o termostato financeiro, dei uma atualizada no corpo dela, pra dobrar o valor que ela tem. E aí ela falou assim, Ah, depois da sessão eu passei muito bem, mas a noite não foi tão bem assim. Eu briguei a noite inteira com o meu corpo e tal. Falei, ah é? Brigou? Ah é? Não. Nossa, balancei. Não dormi muito bem. Falei, é? Que ótima notícia. Ela disse assim, mas como assim, ah, ótima notícia? É ótima. O seu corpo passou por o que? Uma atualização no sistema. Assim como um aplicativo. Você precisa o que? Desinstalar o velho. Eu fiz o desinstalar. Depois eu atualizei. E na hora que atualiza, você não é feito de energia? Você não tem um campo de energia? Você não tem as memórias celulares de todas as células do seu corpo? Então, essas células, elas precisam sentir esse efeito. E ao sentir esse efeito, o que que acontece? Justamente, deixa eu dar potência máxima aqui. Vou pôr no power. Quer ver se tá indo pitar. Então, assim, quando ela passou por aquela noite sentindo aquelas dores físicas, significa que o corpo sentiu. Então, muitos de vocês estão fazendo vários pedidos e o corpo tá doendo. O corpo não está doendo de dores negativas, mas sim de atualizações. Às vezes, às vezes, você fica preso em tantos. Nossa, tô sofrendo catástrofe, tô passando mal, tá me dando digestão, tipo, tá saindo coisas no meu rosto. Igual teve uma cliente que começou a dar várias espinhas e, tipo, sem menstruação há muito tempo. Quando eu vi a menstruação, desceu de uma vez. Eu falei, é a atualização do corpo. Simples. Então, olha pra você ver quanto que é tranquilo, quanto é leve e quanto que é prazeroso criar uma realidade de uma maneira harmônica. É ou não é? É ou não é? Então, assim, é muito tranquilo. Aí, ó. Pronto. Olha pra você ver. A gaia até custou. Sério. Ferveu. Vamos à obra. Olha que chique. Olha que tecnologia. Agora eu posso. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Esse negócio tá... Esse não tá... Ah! Olha a sabedoria aqui, ó. Como passar um café. Você faz assim, joga água. Aí você aguarda uns segundos. Aguarda uns segundos pra poder... Dar aquela sugada, aquela primeira sugada no pó. Essa pouquinho de água que eu pus. Que interessante, ó. Aqui. Ó. Não tô nem sabendo... Ah, aqui. Nossa, é outro nível, né? Brilha a prosperidade. Chama a prosperidade. Vocês estão sentindo o cheirinho, o aroma do café, meninos? Nosso café é tão especial que ele até... Olha o nome do café. Olha o nome da torre. Café select. Café é M3, né? Mas o... A escolha é select. Aqui é tudo selecionado. Vocês estão assistindo em primeira mão. Sente só o cheirinho desse café. Ah! Isso aqui que é... Um diz o outro, né? Tem vida mais barata, mas eu vou falar pra vocês. Não compensa, não. Ah! E detalhe. Deixa eu contar pra vocês. Como é que eu comprei esse negócio aqui? Semana passada, eu tava lá no meu outro trabalho, né? No plantão à noite. De repente, o interfone toca duas horas da manhã. E aí, o interfone tocar duas horas da manhã, o que que aconteceu? Tocou e a pessoa que tocou saiu fora. Na hora que eu cheguei pra atender, saiu fora. E aí, beleza? E aí, nisso, eu fui estudar os Abrams. Eu fui começar a estudar os Abrams. Daquele livro Peça... Peça e será atendido, né? Porque os Abrams foram os pioneiros a trazer o conceito de lei da atração pro mundo. Através da Esther, do... Esther, eu esqueci o nome dele. Hicks, né? Os Hicks lá. Que eles fazem a canalização dos Abrams. E eles explicam muito sobre a lei da atração. A lei da atração. E aí, eu tava assistindo lá, esses vídeos, né? Entendendo um pouquinho mais, assim. Então, quando vê, soltou a minha consciência. Digita aí no Google. Foi tipo isso. Digita no Google aí, leiteira por indução. No que eu digitei, apareceu a chaleira. Só que na hora que eu fui e entrei lá na Magalu, eu entrei essa mesma chaleira. Que eu acho que ela custa uns 169 reais. Ela tava com 50% de desconto. E ela chegava em dois dias úteis. Então, assim. Eu fui lá, comprei com desconto. Porque eu falei, quem que acorda no meio da madrugada? Eu pensei comigo, né? Quem que acorda no meio da madrugada pra comprar a chaleira? Tem que comprar num preço bom mesmo. Então, assim. Anda pra você ver. De onde que veio o ganho, né? Eu consegui ganhar um desconto. Por aquilo que a minha consciência foi programada pra poder fazer. Então, agora vocês estão tendo a oportunidade de tomar um café comigo, em primeira mão. A partir dessa expansão de consciência aqui que nós estamos tendo. Eu e vocês. Lembrando-se que, ó. Primeira coisa. Intenção. Saiba que vocês precisam de intenção. A intenção é ser específico naquilo que você quer. Ah, mas você não queria leiteira e ver chaleira? Às vezes o meu ego, ele queria algo que eu achava bom. Mas o criador maior, que sabe de todas as coisas, me mandou algo muito melhor. E ela não é bonita. E ela não é segura. Então, assim. Apitou aqui, eu já sei que tá pronto. Eu não preciso ficar aqui, ai, olhando, esperando. Não. Eu não preciso vir cá olhar. Ela vai apitar. Pronto. Eu venho cá. Passo. O criador sabe o que é melhor. Aí. Eu atualizei o meu sistema. Eu comecei a visualizar. Eu passando e gravando. Inclusive, esse vídeo aqui pra vocês, eu já tava pensando em um vídeo que eu vou gravar quando eu ali manifestar. Beleza. Atualizei o programa. Me senti merecedor de tá vivendo essa experiência. E, por fim, como se diz. Olha como que o universo funcionou. Duas horas da manhã, alguém toca o telefone. Eu acordo. Eu começo a estudar os Abrams. Aí, no momento de estudar, me faz, me fala pra que eu entre no aplicativo da Magalu. E, ao entrar no aplicativo da Magalu, jogue no Google, entre no aplicativo da Magalu e vê o preço muito melhor do que eu imaginava. Então, agora, se eu fosse desenhar esse como, eu conseguia desenhar desse jeito? Um, você consegue desenhar o como? O problema de vocês está no como. Não conseguir soltar. Não conseguir soltar é você ficar preso a como que aquilo vai realizar. São infinitas possibilidades. Aí, quando você escolhe a probabilidade com a intenção daquilo que você quer e solta e continue fazendo o que você está fazendo, o trabalho, agindo de umas formas, olhando para dentro de si, atualizando, meditando, sentindo, visualizando, aí sim você vai trazer para o material universitário. Puf! Te entrega. Muito top. Muito interessante. Então, assim, vamos lá tomar esse café. Vamos tomar um café aí agora. Nessa garrafa maravilhosa que a minha garrafa deu. Né? Olha que garrafa bonita. Ó. Semelhante a ouro, né? E aí, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curta o vídeo. Deixe o seu comentário. E veja se fez total sentido esse vídeo para vocês. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí, vamos lá.